Solo, Bravo Delta Golf está pronto para o táxi Bravo Delta Golf, táxi autorizado, caputão espera do Aeroclube para a cruzada pista Chimia Torre, 1-8-975 Táxi autorizado, chamada Torre para o cruzamento, Bravo Delta Golf Torre, o Bravo Delta Golf está na barra de parada do Aeroclube Bravo Delta Golf, cruza pista pela saída rápida e aposta no solo, 2-1-9-5 Autorizado, cruzamento pela rápida, chamará o solo, Bravo Delta Golf Cerro aqui no novembro, é autorizado o base, reporte final Autorizado o base, reporte final, acosta no novembro Vítora, decora 3-6, com curva à esquerda, um portão de avião, mantém 4 mil pés do telar Correio da pista, uma São Paulo, 1-9-5-0, transponder, é o 3-3-7-3 Ciente autorizado, 4-0-0, rota do plano para a Serra Juliette, Juliette e Vitor Decora 3-6, com curva à esquerda, 4 mil a restrição Chama São Paulo, 1-2-9-5-0, e 3-3-7-3, o transponder, o Vitor Autorizado, acionamento para o táxi Chamará para o táxi, Lima, obrigado O Bravo Delta Golf está na barra de parada, está saída rápida Correio da pista, 3 mil a Schmetter, quando pronto, 1-9-8-5, Bravo Delta Golf Autorizado o táxi, são pontos de pedra da A3, tem um Bravo Delta Golf Romeu, 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 Romeu Romeu, Romeu, táxi autorizado, até a posição de pedra da A3, para cruzar a pista Schmetter, 1-9-8-5 Autorizado, tem a posição de pedra da A3, para cruzar a minha torre, 1-9-8-5, Romeu Valor, ZD, Web Charlie Delta ECHEL Delta ô, tô atyectorizado, vou parar o pont pé da pista 3, meia M soin a turno, quando pronto, 1-9-8-5, Charlie Delta Tent, chama na turno quando pronto, we goяти Charlie Delta CLE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou com a Pro aqui da Serra, eu já vim, então eu tenho que subir, eu estava a 4 mil pés, vou subir para 5 mil pés agora para poder passar por cima da Serra. Papo Romeu, faça o tránsito, senhor Leandro. Papo Romeu, faça o tránsito, cuidado com a sua inspeção. Está um dia bonito hoje, algumas formações logo cedo, mais tarde com certeza vai estar com muitas formações e térmicas e chuva e tudo mais. Agora está ótimo para voar. Está lançando só um pouquinho, está gostoso, está bonito. A visibilidade ainda está boa, eu gostei dessa região bonita, um curtinho mesmo, Só para testar o consumo, ver se melhorou a performance com as polainas novas. Ainda falta um pedacinho da polaina, eu fiz uma cobertura, porque o eixo e o disco do freio ficavam fora da polaina. Então eu mandei fazer uma cobertura de fibra. Deve melhorar um pouquinho ali o arrasto, diminuir um pouquinho o arrasto, melhorar um pouquinho. Vamos ver. Por enquanto estou achando ótimo. Nairus tem condições legislais, na configuração de detalhes. As todas, estou gostando. Poder confirmar novamente qual que é o imagem de regresso da aérea pública? Um ano de forma que não seja, é que o bravo direto, não é grave. Asco, como é que o bravo direto? 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 Tem, então pode chegar. O bravo dessa rua se mantém nos limites laterais dos dois e o doce, eu tenho que usar primeiro Cabreúva para depois vojar a pista, o Campinas está para a marquina 363 A cliente, o Golf vai marcar 5.000 pés com o Pro de Cabreúva Juliette, eu tenho o Mike, confirma erotamente deste tempo aonde? Pronto com o Mojanto de Cabal, Sierra Delta Juliette Charges Ah, e este lugar é a próxima? Esperação Lunga? Afirmativo Entende, confirma qual coste, por onde vai livrar a terminal? Qual estude vai manter a parte de livrar a terminal? O estimado de bordo tem o corredor Vai livrar em Ribeira, na ponta Ribeira, pode parar de Deus, 06, POP 02 O controle me chamou porque ela viu que eu estava saindo um pouquinho do corredor Espera aí, está em cima de bordo? Está em cima de olho lá, né? O Juliette está arrumando e não confiou O Juliette está mostrando, estou com medo 25% aqui na amarete, estou matando 120 milhas por hora Estou descendo um pouco, claro, mas... Tem que bater ainda em condições visuais na atividade do Cepat São Pedro Cepat São Pedro O Juliette está arrumando Lungas do Cepat São Pedro Mirro-St- Cristian O robo é lima da posição da manete, com controle? Azeana, carinha? Sim, quando ele vai terminar, a gente chama de controle da academia na frequência... ...monitário pra... ...monitário de Curitiba na 282.695 O robo é lima da posição da gente vai, rocha 2.690 Agora estou estabilizado, 5.010 5% no máximo da manete, 110 milhas 2.500 RPM Gostei Estou gostando Um pouquinho de turbulência porque tem essas noventinhas chatas, né? Delícia demais Isso aqui é a melhor montanha-russa do mundo, cara Estou gostando Estou gostando Estou gostando Estaba Estaba Istыв aqui Ciente, 1-2-2-0, atenta-1, regresso Acirma-te o bravo de união Ciente, vai por ano 7 Contrúcio de São Paulo, bom dia, passamos, deva-lhe uma passada Aguai 1-2-3-0, vai 1-2-4-0, vai 1-2-3-0, vai 1-2-3-0, acirma-te o lima-lima-papá, vai, mas tem os corredores no 1-2-0 Ciente, entrar, se você quiser, 2-2-3-0-6, é um helicóptero, já comprou o contingente, não conheço o uso do controle E mesmo do equipamento, vai visar o lima-lima-papá Sima-lima-papá, acione o código 3-2-1-7 3-2-1-7, papá É que o bravo dele é sem sequência, pode regresso Poder na arca, tendo os corredores, e se eu parar, não regresso, vai cobrar mais o lixo, obrigado Problema, evite o bravo, tráfico a sua esquerda, 11 horas, 4 milhas Pro, ah, nordeste, trito, 410, helicóptero, não faz o curso do controle Amém Bravo, Delta Golf, calibre de frequência, em Japi, chame, então ajuda aí, 1, 1, 1, 8.75, fica atento atrás, segundo o motor, está passado a 10 milhas, está com 3.806, o município do contrato. A gente do tráfego, ainda não visual, Bravo, Delta Golf vai chamar corredores, uma boa. Fio, em Japi, chama, 2, 1, 1, 1, 8.75. Chamará 2, no Japi, Bravo. Bravo, Delta Golf, está a 4.500 pesos, no Cabriuva, segue com proa do Portão Japi, e destina para Baturê. Para coordenação dos corredores do Papa Romeu, a Esquiva París, já está interessado à posição Pedras, liberado o Baturê, em Asquipe, voando com proa de Nativar, coordenou a Esquiva París. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, bom dia de Papa Romeu, F.O.I. Papai Injunto Romeu, o Marcos, o senhor copiou? Perdão, podem repetir a mensagem O C.G.T. é uma casa imuída, estamos ingressando terra do vento Prossegue até o Través do Magalhães de Juízo e chama a gestação do vento, o Romeu, o C.G.R. F.O.I. Papai Injunto F.O.I. Papai Injunto, passou a posição, o Japão, quando comprou a D.L.O.I, mandou 4 mil pesos F.O.I. Papai Injunto F.O.I.нач. Christmas F.O.I.I. Pontos, ajuste 1,0-1-6 F.O.I.N.G.R. com 2,7 graus F.O.I.N.G.R. de temperatura, chame no setor do whisky para o fluxamento F.O.I.P.A Injunto F.O.I. Brands, o G.A.I. Pista 36 Ajuste 1,0-1-6 F.O.I.S. R.O.I.SU F.O.I.P.A Injunto F.O.I.P.A Injunto F.O.I.N.G.R. Vista, está ingressando a perna do Vista. SR, Delta Golf, a rede do Bravo, Delta Golf, chame... No cruzamento, SR, o Bravo, Delta Golf. O Bravo, Delta Golf está na vertical da pista agora, está visual com o tráfego, a gente vai alongar um pouco mais. Ok, é avistado. Então siga o tráfego e chame Del de base. Mara Miguel de base, Gol. É Gozilete Whisky, decolado 25, na Lagoa, chama São Paulo. Lagoa, São Paulo, é Gozilete Whisky. O Bravo, Delta Golf, é listado como número 2, semi Del de base. Camarada Del de base, Bravo, Delta Golf. Ingressando na perna do vento da 3-meia, no Través do Magalhães de Luísa, Romeu, Mike, Romeu. Recebo, Romeu, Mike, Romeu. Estou com o tráfego, se aproximando. Para separação de tráfego, passa um 3-meia-0 pela esquerda. Chame reingressando na perna do vento, Romeu, Mike, Romeu. Iniciando um 3-meia-0 pela esquerda, chamará reingressando, Romeu, Mike, Romeu. Limão de tonal para o final de base. Limão de tonal para a derivação final, para a final de limão de tonal. E aí, XC Papai India para o cruzamento. XC Papai India, autorizado o cruzamento, cruze pela cabeceira um 8, vai ingressar no circuito como número 3. A sua frente, um 152, um lápis. XC Papai India. Ciente, cruza o 4-meia-0, ingressa como número 3, o XC Papai India. Se você tiver a separação de trânsito, faça uma curva de 270 pela sua esquerda para reingressar a perna do vento dele. Ok, ciente, realizou 300 pela esquerda, eu vou acelerar mais de trânsito. Cial de base, bom. O Bravo Delta Golf, autorizando de lavagem final. Cial de base, bom. É cheio, papai, ainda só passou a informação, eu estou com ferros. Ah, no Través do Magazine Luiza, aproximadamente 3 milhas por campo. O Romeo Mike, Romeo regressou na do vento no Través do Magazine Luiza. Positivo, Romeo Mike, Romeo. O número 4 no circuito vai te ver o Mustang. O Romeo Mike, Romeo, chame para o Través da 1-8. Chama lá no Través da 1-8, Romeo Mike... 2-1-8 e o Exeter Papai, ainda teve um resolução vazia no 360, a banda volta curvando à direita. Estou assistente, continua com o número 3, chame Del de base. O Lima Vitoral autorizado posto 270 com 5 nós. Autorizado todos os Lima Vitoral. Cato Delta Golf, sem reforço final. Reporço na final, vamos. O Exeter Papai, Índia, cruza o Través da Cabeceira 3, vem só para confirmar o tráfego que está atrás, seria o número 2? Positivo, está prestes a girar base, é 1 lá aqui. Positivo, o Exeter Papai, Índia, está no ideal de base, vai realizar um 360 pela esquerda e chama lá novamente. Ok, o Exeter Papai, Índia, proceda pela base e chame de base para final. O Bravo Delta Golf, é a torre? Bravo Delta Golf, está no... vai girar na final. Ah, estou assistente. Ahn... Quarta pista livre? Aguardar a pista livre. Lima Vitoral acabou os dois dois nove, vai liberar a pista, prestando a medida do possível, chame solo 265. Chame solo 12165, vai agilizar aqui. O Bravo Delta Golf, é a torre? Escuta, Golf. Inclusive, fica na arremetida, tem um trago, já passou, aguarde. Arremeta em frente e aguarde para girar para a perna do vento, vai ser o Bravo Delta Golf. Aciente, vai arremeter o Golf. Passou através da Uno 8, Romeu, Mike e Romeu. Positivo, Romeu, Mike e Romeu. Número 2 agora, chame ideal de base. Parar aí, ideal de base, qual é a posição do número 1 ou 12, por favor? O S.A.I. Papain dessa posição, está na base? Base para final, baixada é travada, o S.A.I. Papain, já. Fiz o álbum mesmo agora. Ok, S.A.I. Papain da Vistador. Correio, onde aí? O Papa Rondeu, Eco Bravo Juliette. Eco Bravo Juliette, onde aí? Eco Bravo Juliette, no Porto Anitálio, praia Pouso. O Eco Bravo Juliette, pista 36 com 1.16, chame para ingressar a perna do vento, Eco Bravo Juliette. atenta com unство, firefight e atenta com um aeronave na perna do vento. Outro aeronave na final. impactante, indispensável pelo Nissan Bonnerры E virar a base no limite da terra Meu mais com o meu, autorizado virar a base sem final Autorizado base, sem final, meu mais com o meu Ex-Papá-India, no solo, aos 3D, pós-pastanamento Parte da Flex, puja a gente lê, ex-Papá-India Aos da Flex, libera a direita e chame solo, 265 Libera pela última direita, solo, 265, grata, ex-Papá-India Perna do vento da 36, bravo, data boa Clique O Homem-Mai-Cum, autorizado, toque é remitida, 330x7 Autorizado, toque é remitida, Homem-Mai-Cum, eu não Bravo, Delta Golfe, chame de áudio de base Camarano de áudio de base, bravo, Delta Golfe Sorte, o Papá-Quebec está na polisfera da 36, pronto Sorte, o Papá-Quebec, manter a posição Então, mantenha posição o quebe aqui. O Eco-Bravo Juliette no ponto médio do aeródromo para ingresso na terra do V. Eco-Bravo Juliette autorizado ingresso avistado sem ideal de base. O número 3, o número 1 está na final, o número 2 de base para final. Eco-Bravo Juliette. Eco-Bravo Juliette, vai ingressar na terra do vento, visual coronavírus na final. Com visual, o número 2 de base para o aeródromo. Ok. Ideal de base, Bravo Delta Golf. Bravo Delta Golf, gira e bota na final. Vai informar na final, vou. Estou em Lima Vitoral, está na rápida para cruzamento da pista. Estou recente de manter a posição. Esterei, Lima Vitoral. Estou recente de terreno. Estou recente de terreno. Lá é s덩ado com o aeródromo. Estou recente de terreno. Bravo, Delta Golf, T30 com Norte, livre TKM, correto livre o pouso Livre o pouso do Bravo, Delta Golf Bravo, Juliette, visual, câmera 1, ideal de base Tire, base, final, eco, Bravo, Juliette Tirando base, chamará na final, Bravo, Juliette Romeo, Mike, Romeo, chame ingressando pela do vento Ingressando pela do vento, Romeo, Mike, Romeo Eco, Bravo, Juliette, ingressando na final da 3.6 Eco, Bravo, Juliette, 2, 5, aguarde, pista livre Guardará pista livre, Eco, Bravo, Juliette Lima, Delta Golf, autorizado o cruzamento do Aeroclube Autorizado o cruzamento, Lima, Delta Golf Trabalho, Delta Golf, autorizado o liberar agora na central Chamar solo 2.6, 5, seu solo aos 3.6 Vai liberar na central, Bravo, Delta Golf Ingressando na tela do vento, Romeo, Mike, Romeo Romeo, Mike, Romeo, chame através da torre Eramando através da torre, Romeo Bravo, Delta Golf, na saída central Bravo, Delta Golf, táxi autorizado até a saída rápida E na rápida, chame a torre 1.875 para o cruzamento da cabeça da pista Táxi autorizado até a rápida, chamará a torre para o cruzamento Bravo, Delta Golf Bravo, самое o cruzamento da pista Avizadejá Aviando-Truzamento yttando Morag Vou itos E você vai para a Índia, está com o número 2, Ponto esperado a 3, meia para o cruzamento. Carreira para a Índia, estou em 100, aguarda ele. Aguarda ele, já. Bravo Delta Golfe, na saída rápida para o cruzamento. Bravo Delta Golfe, livre cruzamento, Bravo Delta Golfe. Autorizado o cruzamento do Bravo Delta Golfe. Romeu Mike Romeu, para girar a base. Romeu Mike Romeu, chame final Romeu Mike Romeu. Chame final Romeu Mike Romeu. Vivo Pespao Gopi. Vivo Pespao Gopi. Bom dia Gopi. Bom dia Gopi. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá abastecendo. Vamos lá.